Ah, pera, vamos ler os pimbas, mas assim, me passaram um negócio bizarro, vai lá na Nacional, você consegue colocar aqui na tela? Putz. Tipo, o mundo é tão maluco que, aparentemente, estão liderando um golpe dentro do Congresso Nacional aqui, posco, claro, mas já deram a data pro golpe. Ah, é maravilhoso. E é o pessoal do canal Hipócritas. Ah, você viu o vídeo? Isso é no Congresso. Não, mas isso é meme, quando você falou, eu fiquei, mas o quê? Não, 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 claro, 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 claro. Pô, estão dando um golpe aqui, até porque o A e quem é? O canal Hipócritas, que são três bocós, estão lá tentando organizar uma coisa, mas parece que eles deram a data do golpe. É o dia da posse lá. Ah, vai esperando o dia da posse. É tipo o dia da posse. O Sargento Albuquerque, prendendo um abraço forte pra mim. Temos aí o vídeo pra colocar? Peraí, eu tô pegando em boa qualidade aqui Nem precisa de qualidade boa, é o canal hipócrita O golpe de péssima qualidade Isso aqui é maravilhoso Peraí Peraí que não vai começar de primeira Deixa eu arrumar o som Eu não tô ouvindo Ouve cara, pátria livre Que supremo Tem um índio ali O calcique vai dar o golpe Caramba, o calcique vai dar o golpe Tá ouvindo, tá me ouvindo Mas é esse vídeo que dá data Ouve cara, pátria livre Qual é o vídeo que ele sabe a data Tem a data de hoje A data tá aí, a data de hoje Peraí, peraí O detalhe que eu achei mais engraçado O meu irmão falou no grupo, a data é hora pro golpe Eu quero saber a data é hora do golpe Não, e o que que o índio tá fazendo ali? Tipo, vamos dar o golpe, sei lá O Acre vai pra você É o cara, é o golpe Só o calcique Iambique O cara já foi com a partilha O calcique caiu a tabajara Ele vai ficar com a Amazônia inteira É o nosso índio É o índio que defende o Niobe Ele vai ter o Babal Ai cara Caso não haja nenhuma posição Opa Vamo lá, vamo lá Temos acho que o vídeo completo agora dos heróis Caso não haja nenhuma posição do Senado Federal Até a data De 7 Do 12 de 2022 Hoje É hoje É E do presidente da república Ou forças armadas Até a data De 8 do 12 De 2022 Nós O povo Sob a égipe Da soberania que nos pertence Passaremos a adotar medidas com impacto nacional E dessa forma Estabelecemos A data De 10 do 12 de 2022 Para a tomada de Brasília E a paralisação de todo o Brasil Aperto É E a dia vai começar Mas não vai terminar Até que sejamos ouvidos E atendidos em nossos pleitos A partir dessa data 10 do 12 de 2022 Estaremos organizados Em milhões de patriotas Reivindicando que o nosso país Seja devolvido a quem ele pertence O povo Em Brasília Esperamos Que a partir desse dia Enquanto durante o movimento orgânico Popular e democrático As forças auxiliares Que também assistem A ambos O autoritarismo judicial Do povo Nos tornamos Efeitos Não cumpram Ordens ilegais Para destruir o movimento Já que também Estamos lutando Pela sua liberdade Já estamos vivenciando no Brasil Um estado de exceção E precisamos Que as autoridades Busquem ações Para restabelecer A ordem constitucional A independência E a harmonia Entre os poderes E o livre exercício Dos direitos fundamentais Confiamos Que as forças armadas Se posicionarão Ao lado do povo brasileiro Não assistirão Passivos Bom Olha só Reparou que Tem as grandes datas Uma é a diplomação do Lula Que é dia 11 Checa aí no Google Mas é dia 12 É, eles vão tomar antes Eles vão tomar um pouco Eles tem dois dias ali Para fazer a tomada Aqui em todo o procedimento Logístico Sim Mas aparentemente Quem está fazendo é o povo É Junto com o canal iPod Cacique vai levar Seus heróis Estupríssimos Com arcos e flechas Mas aí a briga é dura Porque tem os índios Do Alexandre de Moraes Ministro Vai o negócio Tem também Vai ter feitiço Para lá Tem também os índios Que ensalaram muito Que é os índios Que votaram no Lula Naquela Entendeu Cada um Vem Está parecendo A colonização do Brasil Onde é o holandês É verdade Você vai fazer As várias combinações Que assim Que pode dar Tupinambá Francês A Né Não dá para levar As coisas a sério Um golpe de estado Que os caras anunciam Data e hora O povo E outra coisa Ele está mandando Assim Ele está anunciando Que as pessoas vão lá Cercar Brasília Tomar Brasília Tomar Brasília Ele está anunciando Data e hora Ele foi lá pedir Para ser preso É Rapaz Aí o cara é preso Censura Censura É você está dizendo Que você vai ter um golpe Entendeu E agora A parte boa é o seguinte A gente vai saber Se vai ter golpe Daqui algumas horas Hoje não teve É rapidinho Dia 10 Amanhã Acho que o Bolsonaro E as forças armadas Tem até amanhã Se não me engano É Aí eles precisam De dois dias Para executar Impressionante A logística deles A precisão Na verdade O que eu gosto é Quando os caras Ficam falando Que a onça Vai beber água A cobra vai fumar É uma galera Que fica viajando Tipo assim O exército demora Meses Para fazer o golpe Eles precisam De dois dias Para fazer Sim Um dia só Aqui no outro Eles vão ver o jogo É verdade Já com o Brasil Democrático Pacificado Na mão do povo Vamos ler os pimbas É Vamos Antes de começar Nos pimbas Tem uma publicidade Atrás da loja A galera passou Mas se vocês não quiserem A loja Vai lá para o clube É isso aí Nossa O empenho de você Vendendo a loja É extraordinário Comovente Caramba Pronto Bora para os pimbas Diego Cardena Vem de Session Espera aí Esse retorno é horrível Eu só queria falar Que parece que Sete pessoas Entraram no clube aqui Mas é pouco Eu queria que entrasse Umas vinte pessoas Galera O clube MBL É a forma que você vai Financiar o nosso partido E você vai se enriquecer Culturalmente E assim Você vai ter informação Privilegiada A tua disposição Não há nada melhor Do clube MBL Eu sugiro para vocês Vão no meu grupo de Telegram Tem muita gente que está lá E vê o que a galera Está comentando Eu vou postar coisa do clube Vê o que a galera Está comentando É um baita do material Vê o que a galera